Oração do Caminhoneiro Soberano Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te peço que nos proteja Nos dê a honra, Senhor, de ir, o privilégio de voltar Que eu nunca deixe chorando quem está a me esperar Que o caminhão não falte freio em uma serra perigosa Que o ladrão não me veja com uma carga valiosa Nos proteja de acidente e preserve a nossa vida Viaje junto comigo nesse caminhão E que tudo só aconteça perante a Sua permissão Senhor Deus, eu Te peço, em nome do Teu Filho Jesus Que morreu por nós, derramando o Seu Filho